Mas o Senhor dos irmãos, muitas vezes eu entrei nessa igreja aqui, pra pregar dia de quinta-feira, fui de libertação, essa igreja cheia, lotada, hoje é a primeira vez que eu entro aqui já triste, já saí de casa triste por poder estar aqui. Quando foi em dezembro do ano passado, tive a notícia que o Charles estava enfermo, saí de Porto Real, fui na casa dele e falei com ele, três coisas, falei, Charles, você precisa estar pronto pra três coisas que podem te acontecer. A primeira é Deus fazer esse caroço desaparecer da sua cabeça. A segunda é Deus te chamar através desta doença e orei por ele, ungir a cabeça dele. Mas tem algo que eu gostaria de compartilhar, porque muitas pessoas conhecem o Charles aqui. Eu conheço o Charles, quando ele chegou aqui, gozinho o Charles, gozinho nas costas, uma bolsinha com roupa, vem dar uma de filho, vem do carro. E tinha uma igreja ali de frente, um bar do Orlando, e ele começou a fazer umas campanhas ali dia de quinta-feira, meu irmão congregava nessa igreja e meu irmão falou com ele, meu irmão prega. E ele passou daquele dia me trazer pra pregar nas campanhas que ele fazia aqui. Quando ele comprou esse galpão, esse galpão era só um galpão velho, caindo aos pedaços, cheio de pombo, mas deixou essa igreja linda, bonita, porque o Charles era um homem muito exigente, um homem que pensava grande e alto. Tudo do Charles era grande demais. Eu me lembro desse tempo de uma irmã, que hoje é crente, lá em cima no ponto final da Belinha, quando o Charles chegou aqui e fazia demais ar livre nas ruas, ele foi uma voz aqui nesse bairro. E lá em cima no final da Belinha, fazia ar livre ali na esquina, e uma irmã fumando e bebendo, na casa dela ficavam alguns traficantes, e ela falava, quando o Charles fazia os ar livre aqui, eu abaixava o meu rato, mesmo fumando e bebendo, eu ficava ouvindo a palavra de Deus aqui, ele vinha me trazendo paz. E o Charles batizou essa mulher, hoje ela é uma crente, esposo, uma família, o Gregor da Metodista em Barra Mansa, e pra mim estou perdendo um amigo, vi a dimensão que Deus fez na vida dele aos 30 anos de idade, coisa grande, eu sei que a gente não é unanimidade em nada, há críticas, mas pra mim alguém criticar o Charles tem que fazer pelo menos a metade do que ele fez. Eu conheço aqui jovens, que são crente hoje por causa da vida que Deus usou a boca deste homem, como Jefferson, Daiane, e outros aí que estão desviados aí nesse bairro aqui. Quantas vezes o Diácono Rafael testemunha disso, o Charles enchia um carro de gente, falava, tipo, ele me chamava sempre de tipo, tipo, vou aí na sua casa, vou levar uma galera oprimida aí. Eu falava, bem? E o Charles chegava lá, falou, a galera pesada, e ele chegava lá com aqueles rapazes mesmo, o ruim mesmo na terra, e nós sentava ali pra dentro do meu quarto, ali orava, teve um que está até desviado, o Rafael testemunha disso, eu botei a mão nele, ele caiu demoniado, entrou, ele vai na minha cama e não acorda, os irmãos puxando ele pra fora. Era isso que ele gostava de fazer, irmão. Tentar resgatar alguém que ninguém acreditava, alguém que ninguém dava nada. ele deixa um legado sim, deixa ainda uma esposa nova, uma filha nova, falei pra ele ali em dezembro, falei, Charles, se eu pudesse trocar de lugar contigo, eu trocaria. E não é ser hipócrita não, já passei tantas vezes no Vale da Sombra da Morte, que eu fico ansiando pra chegar esse dia na minha vida. mas Deus vai me deixando, vai me deixando, vai me deixando, mas eu falei pra ele que eu trocaria de lugar pra ele. Fico com uma igreja na Angola, alguns lugares da África, tem lá na área um campo missionário, que tá no campo missionário, Deus levou, mas usou a vida dele, outras pessoas. Esse homem, pra mim, nunca brinquei com ele, mais de 10 anos que eu conheço ele, nunca discuti com ele, porque nosso assunto sempre foi Jesus, sempre foi a obra de Deus, então nós nunca tivemos tempo pra brigar. Às vezes ele ligar pra você, tá me devendo uma visita, que dia você vai me empregar? Eu falava, Marca que eu vou. Quando eu entrava dentro dessa igreja, sempre essa igreja lotada, e ele cantando os corinthians, ele dizia, grita o fogo e grita a glória. Uma animação danada. Eu lembro uma vez, eu tenho uma mãe que também tem problema de saúde, e o Charles uma vez veio de Minas, na época ele ficava muito em Minas, pro lado de Manhã Sul, ele vem na situação da minha mãe, ele trouxe de Minas Gerais uma cadeira de roda dentro do ônibus, desceu em volta redonda, pegou um ônibus pra Porto Real, levou a cadeira, ele chegou lá empurrando a cadeira de roda dentro do ônibus, e eu falei com ele, você trouxe a cadeira dentro do ônibus? Eu trouxe, o cara não tinha vergonha de nada. Ele era dos meus, porque ele era um doido santo. E muita gente aí que tá perdida hoje, ouviu o evangelho através da boca desse homem. Esse homem, junto comigo, e mais os irmãos, que alguns não estão aqui, que da época da antiga, hoje não tem um centro de macumba no nosso bairro mais, porque eu, Charles e outras pessoas, com Deus, entramos naquele centro onde os clientes antigos do meu bairro nunca pisaram lá, nunca, nunca, cinco dias de jejum, boca seca, eu não vou dizer o nome, as filhas de santo, que tinha nada, com a roda de irmão, orando, tocando violão, cantando, telefone de fogo, aonde essa igreja aqui não era pra existir, não era, porque aonde era o centro, destruiu o centro, e a filha da mãe de santo queria vender aonde era o centro pro Charles construir uma igreja. Houve algumas situações que não se encaixaram, e aí o Charles comprou aqui, mas lá era pra ser uma igreja, irmão, e macumba não bate mais lá. Aleluia. Glória de Deus. Eu queria orar com vocês, irmãos. Eu tenho fé, irmão, tenho fé mesmo, pra Deus levantar esse homem daí. Mas eu vou te falar, irmão, eu acredito que esse homem deve estar andando lá no céu, fazendo muita pergunta porque ele era falador. Eu falo ali, e Abraão, foi difícil sair de você, estar na terra do seu pai, deixar tudo pra trás, e Abraão também foi difícil. Abraão também foi na África, foi difícil? Foi difícil também. País miserável, muita gente conforta. Eu gostaria que você, se pudesse segurar a mão de alguém do teu lado, vamos fazer uma oração em pró da família, em pró da sua família também. Glória! Pois só Deus sabe também, hoje nós estamos aqui, tentando consolar a família do Charles, mas há tantos problemas na minha vida, na tua vida, na sua família, na minha família. E o que deixa a gente mais feliz, irmãos, é saber a esperança viva que esse homem tinha, que era Jesus. eu perdi um irmão com 17 anos de idade, assassinato aqui em Vó Pai Adora, eu não pude chegar no enterro dele e falar, tá com o Senhor. Mas ainda uma parte da minha família viva que eu preciso anunciar Jesus pra eles e pra outras pessoas pra quando chegar esse momento eu estar consolado dentro de mim. Então, meu filho, você que tá desviado, volte pros caminhos do Senhor. Pois, o que a gente tem aqui nessa terra? Eu sempre pergunto a algumas pessoas, você quer viver muito tempo? algumas pessoas me dizem assim, mas eu quero viver até 110 anos. Eu falei, se prepare então pra sofrer muitos anos. Porque serão muitos anos de sofrimento. Porque aqui na terra as coisas estão difíceis, 2019 é difícil. As pessoas acham que ia dar dia 31 pro dia 1º e assumiu os problemas. Tudo ia ser favorável do que nunca foi na nossa vida. E 2019 tem sido um ano duro, um ano difícil. Então vamos orar ao Senhor. vamos orar primeiro pela família do Charles. Pela esposa que fica, pela mãe, pela filha. Pede o pai um referencial tão nova. E ore também pela tua família pra que Patrícia disse que Deus os oito anos pegava no microfone. Eu não queria pegar o microfone na circunstância dela hoje pra falar da morte do irmão. Mas acredito que o Espírito Santo deve ter falado ao coração dela. Eu tenho um lugar pra você aqui com esse microfone na mão pra outro momento. amém. Amém. Bendito Deus Todo-Poderoso nós te louvamos Senhor nós te exaltamos meu pai. Eu entendo meu pai como o pai do Charles disse assim que talvez pra alguns Deus não existe mas eu estou cercado aqui oh Deus de muitas mulheres que tem intimidade contigo e com muitos homens que tem intimidade com o Senhor pois nós ouvimos o Senhor falar conosco nós somos selados pelo Espírito Santo ele habita em nós com essa nova criatura que desejava carne o risco a cocaína a bebida o pagode o marifã que não domina mais os nossos movimentos e os nossos passos nesta terra pois nós fomos selados pelo teu Espírito é que diz a primeira carta de Pedro e o selo do Espírito é o selo da garantia como é Deus Todo-Poderoso botamos diante das tuas mãos a família Senhor a viúva a filha órfã Senhor é uma promessa do Senhor para nós que não nos deixaremos órfãos não nos deixaríamos desamparados e o Senhor não vai deixar a Maiara não vai deixar a Eloá não vai deixar a irmã Nilca o seu pai o seu irmão esta igreja a alma o Senhor a glória a glória diz que quando Moisés morreu o Senhor se revelou a Josué dizendo Moisés o meu ser que é morto agora Josué levanta você que tu vai dar continuidade à hora o Senhor o Senhor levantou o NG papai querido o Senhor levou os charmes mas agora o Senhor vai levantar o Josué aqui o Senhor vai levantar o NG aqui porque a obra do Senhor continua a obra do Senhor não é para eu a obra do Senhor não vai se lidar com o reconhecimento do teu servo de Calabandruça Felipe Calabandruça não esteja não é morto mas é você Josué que vai levantar o povo a terra apometida vamos justiça vem aqui vamos justiça vem aqui e vai levantar o povo a terra da pombança de Calabas o Calabandruça e a linda da Rascunha Deus dá-nos força Senhor dá-nos graça com Deus com a palavra diz para o meu servo da vida conheço me tornei velho nunca vi o justo mendigar o pão nem sua descendência passa fome Senhor entregamos nas tuas mãos a família do teu servo como o Senhor cuidou do teu servo o Senhor vai cuidar da sua família em nome de Jesus há uma jornada meu Pai quando eu vi de cor correndo pra cá eu me perguntava o que eu preciso fazer para também deixar algo aqui nessa terra eu preciso ainda meu Pai fazer algo Senhor nós precisamos meu Pai nos amar mais nos perdoar mais nós precisamos estender as mãos mais Senhor ó meu Deus em nome de Jesus Cristo Senhor que todos os projetos que o Charles iniciou que um deles pereça porque o projeto do Senhor ó Deus não acaba projeto do Senhor ó Deus tem começo meio e fim pois aquele que começou a boa obra em nós vai terminar ó Deus quantas vezes o homem começa a reformar uma casa chega na metade da obra não tem como pagar o dinheiro não tem como meu Pai querido aleluia Senhor aleluia comprar o resto dos materiais mas o Senhor não tudo que o Senhor começa o Senhor termina e o Senhor começou a fazer a obra em nós e Tu vai terminar esta obra nós somos pecadores sim meu Pai reconhecemos Senhor mas meu Deus querido solta o nosso coração e vê se é amor de verdade dentro do nosso coração fortíssimo ó meu Deus querido faça meu Pai em nome de Jesus um tempo novo Senhor pois um o Senhor recolheu teu soldado meu Pai mas a batalha contra os principados e potestades e dominadores continua e o Senhor e o Senhor Deus conta comigo com todos que estão aqui e com o povo que clama pelo Senhor na face desta terra Senhor não deixe-nos desistir Senhor em nome de Jesus Cristo que o Senhor dê paz aos nossos corações e paz crescer de todo entendimento Senhor luta de cada um de nós muitos vão entrar na vida para ter um filho no tráfico um filho que está meu Pai sendo dominado pelo crack e alguém pensa daqui um dia meu filho daqui um dia meu primo daqui um dia meu irmão deitado num caixão mas meu Pai querido em nome de Jesus a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus que liberta que salva que transforma tomara com as mãos dos familiares que estão perdidos de cada um de nós aqui toma este bairro Senhor o Senhor trouxe o teu filho lá do carro para cá ele chegou aqui não tinha esposa ele não tinha uma igreja ele não tinha nada Senhor só tinha a promessa do Senhor eu lembro um dia meu Pai ele veio ficou um tempo e foi embora mas ele voltou depois dizendo Deus usou uma serra e mandou eu voltar porque a obra é aqui e a obra do Senhor foi aqui mesmo Senhor desta cidade até Uruguai Argentina aos países angolanos Senhor meu Deus querido em nome de Jesus nos abençoa em nome de Jesus Amém 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 queridos finalizamos orando